Eu tenho um bequeito, me lembrei dela Perdi várias noites de sono, fodendo ela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá, bebê? Não sei o que aconteceu, perdi nossas conversas Quantas minhas eu peguei concentrado, pensando nela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá, bebê? E saudade de você E saudade de você E saudade de você E se um dia eu te ver Bota a chapa E G dança e chegou Para fuder E saudade de você E se um dia eu te ver Bota a chapa E se um dia eu te ver Bota a chapa E se um dia eu te ver E saudade de você Saudade de você E 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 saudade de você